Bom, infelizmente ontem à noite, por volta das 9h30, nós temos um posto de um soldado armado aqui no muro ali com a Júlia Assis Cavalheiro e por volta das 9h30 esse nosso soldado foi abordado por dois bandidos numa motocicleta e aí tomaram o fuzil desse soldado, eles estavam armados de pistola e tomaram o fuzil desse soldado e partiram em direção ao aeroporto. Isso é a informação que nós temos até agora. Nós temos um circuito interno de câmeras, nós já ouvimos o militar que foi abordado, ele estava na área interna e segundo ele, ele foi atraído, foi chamada a atenção dele para se aproximar do muro, quando ele vê essa moto parada. O que eu já adianto para os senhores que não é um procedimento adequado, o procedimento adequado seria ele acionar a guarda para que a gente montasse uma fuzil e clarecesse isso, mas infelizmente o jovem tomou uma adesão errada, foi de se aproximar do muro. Ao se aproximar do muro, uma pistola foi colocada nele e segundo o relato dele, ele foi obrigado a jogar o fuzil por cima do muro. Isso é o que nós temos até agora. Capitão, outra informação, o 16º quadrão tem algumas câmeras, foi filmado, foi visto, essas pessoas estavam mascaradas, elas estavam com capacete, foi possível identificar esses autores e que tipo de motocicleta eles estavam? Essa pergunta que o senhor fez é muito boa, só que eles pararam exatamente onde a câmera não pegava, a gente vê a moto chegando, eles pararam atrás da guareta, a guareta que a gente vê da Júlia de Castilhos, quando a gente passa a Júlia de Castilhos olhando aqui para dentro, a Júlia de Assis Cavalheiro olhando aqui para dentro, eles pararam exatamente na guareta, então só dá para ver a aproximação da moto. Então, não deu para ver a cor, não dá para ver os rostos, porque eles estavam de capacete, e a gente só sabe essa direção para o aeroporto. Isso significa que essas pessoas teriam estudado a área antes de praticar o delito? Bom, a conclusão inicial que nós chegamos, eu abri um inquérito policial militar, esse inquérito policial militar ele leva 40 dias para ser solucionado, e ele tem uma série de medidas que a gente toma com autorização da justiça, porque passa a ser uma coisa da justiça federal, e a impressão que nós temos é que foi minimamente estudado, porque ele sabia que havia um soldado lá, que havia um soldado com fuzil, por exemplo, que ele podia estar com um cassetete, que não seria de interesse do bandido. Isso que aconteceu é um absurdo, a gente não pode aceitar, não é admissível que um fuzil, que tem um alcance de utilização de 600 metros, ele dá 20 disparos, é uma arma de guerra, esse fuzil não pode estar em mãos erradas que não do exército brasileiro. E, como eu falei, eu não posso antecipar as conclusões, porque nós temos 40 dias, vai ter quebra de sigilo telefônico, vai ter uma série de medidas com autorização da justiça, para a gente chegar a uma conclusão bastante precisa. Só que eu posso garantir o seguinte, eu como comandante militar, enquanto esse fuzil não aparecer, Beltrão vai ficar com 24 horas com o viatório do exército nas ruas. Pode-se dizer que estava ocorrendo uma confraternização aqui também no exército, e pode-se dizer que houve uma falha geral ou uma falha particular e individual também do soldado? O senhor, veja bem, foi 9h30 da noite, a falha de ter havido uma confraternização foi até uma feliz coincidência para a gente, porque como a gente estava muito próximo daqui, o incidente foi às 9h30, 10h já tinha gente na rua. Aí o senhor imagina, se a gente não tivesse a confraternização, ia estar cada um nas suas casas, de repente em outros municípios, em outras, numa chácara, então isso acabou nos ajudando, a gente conseguiu uma pronta resposta, é por isso que eu falei com os senhores, essas primeiras 24 horas são fundamentais, porque como a resposta foi muito rápida, eu tenho certeza que o fuzil não saiu de Beltrão, ele está aqui dentro. E aí o bandido, ele espera a gente diminuir a guarda para que ele consiga sair, ou para Foz, ou para Cascavel, ou para Curitiba, e é exatamente o que não vai acontecer, que enquanto o fuzil não aparecer, a gente não sai das ruas. Que forma a comunidade, a população pode ajudar na tentativa de reaver esse armamento? Isso que o senhor falou é fundamental, então o que eu queria dizer para a população de Beltrão é o seguinte, denuncie, a população de Beltrão é uma população hordeira, é uma população do bem, e eu tenho certeza que as pessoas, ou uma outra pessoa, viu o que aconteceu, viu uma moto, viu um movimento estranho, então denuncie, porque um fuzil desse, ele representa um perigo para a população, e a vítima pode ser um filho, ou o marido, ou a esposa, então denuncie. E para isso o quartel, ele vai estar, a gente está com o plantão no telefone, nosso telefone é o 3524-5453, e o 3524-4441. Eu vou repetir, é o 3524-5453, e o 3524-4441. E eu garanto que a identidade daquele que ligar, ela vai ser preservada. A gente não vai expor essa pessoa. Denuncie, eu tenho certeza, que a comunidade de Mundo Novo, São Miguel, Pinheirinho, Pinheirão, Cidade Norte, Aqui mesmo, Cango, Cristo Rei, toda, com certeza a gente teve testemunhas, oculares, e eu preciso dessas informações, porque enquanto esse fuzil não aparecer, a gente não sai das ruas.